Quando vai ser sério? O fogo contra o bem Posso contar Promessas que não vêm Há anos foram feitas Por homens geniais Pessoas imperfeitas Com simples ideais Vão cair as flores de suas mãos Vais dizer que era sem razão Ainda que pedir desculpas Vão cair as flores de suas mãos Sepultar Vão cair as flores de suas mãos Vais dizer Que era sem razão Vão cair as flores de suas mãos Vão cair as flores de suas mãos Que tudo é passageiro E existe algo melhor Eu aqui sou forasteiro Mesmo que venha o pior Vão cair as flores de suas mãos 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 Vão cair as flores de suas mãos